Salve meus consagrados, bora sair o boneco letizada, vai tá aí amanhã pra gente, primeiras impressões, não vi praticamente nada do personagem ainda, dá-lhe no play Música calminha Tipo, essa animação é muito bonita, só que a gente já viu tanto, tanto, mas tanto, essa animação fazendo a side, que eu dei uma leve enjoada, saca? Mas o boneco é bonitão aí, pra uma galera já vi falando que é a best wife do jogo que saiu até agora, guerreiro, gelo, tem passiva, bora ir direto pro personagem Ah, tamo aí com os status, 885 de ataque, provavelmente ela não deve escalar com ataque, eu espero né, porque o ataque é muito baixo 600, 6100 de vida, uma vida ok, boa 613 de death, mais de 600 de death é ok também, tá da hora 121 de speed, porra, muito rápida mano, bem rápida pra um guerreiro inclusive, 15 de chance, 18 de eficácia, deve ter alguma interação com efeitos então Self imprint de eficácia também e defesa pro time, defesa pro time é bem da hora hein mano, defesa pro time sempre é bom Vamos, vamos, vamos seguir pras habilidades Ah, habilidades, skill 2, no caso é a passiva né Ahn Não custa Soul, pro primeiro soul burn Ahn, então ela tem um esquema que nem a da detonéria A da A da iséria de fogo Você pode burnar uma vez De graça Ahn, quando ataca, 75, mas eu imagino que mais 25 das, das molas, tem 100% de chance de infligir homem Deve ser um debuff novo aí né Ahn, no alvo Não pode ser ativado por counter, dual e nem extra ataque Esse homem, eu, eu, eu imagino Homem Ahn, algo está observando É, não é afetado por resistência Não pode ser despelado Transferido E não pode ser resistido por imune Estaca 3 vezes Mano, que doideira é essa? Caralho, um debuff que não pode ser resistido Por resistência, não pode ser despelado, não pode ser transferido E não pode ser parado por imunidade Hum Hum, apareceu uma marquinha lá em cima Ok Não sei o que que faz ainda Ahn, ataca todos os inimigos Atacar o enemies Ahn, é Reduzindo da duração de buffs em um turno E com 100% de chance de infligir frostbite restrição Ai mano, eu odeio frostbite, véi Porra Frostbite é aquele, eu acho que é aquele debuff que faz com que Enquanto você está com esse debuff É, é, os danos que você toma ignora redução de dano, não é? Ignora transferência de dano também Redução de dano é certeza Nossa, mano, eu odeio esse buff, véi Que, ô, esse debuff, que debuff chato, mano Tá, restrição é lidável Soulburn, ela ganha turno extra E ela já começa com o Soulburn free, né mano Então ela, tipo Hum Ahn Tá, dá um dano em todo mundo S1 Ataca o inimigo com a espada Ahn, aumenta a speed Dela em um Aumenta a speed dela por um turno Então ela ganha buff de speed na S1 Depois de atacar Hum When the target Se o alvo tiver com o homem 3 Com 3 marcas do homem Consome todos e ativa Call of the Abyss Hum, Call of the Abyss Faz com que uma criatura das profundezas Surja e ataque o inimigo Se o inimigo é derrotado Dá extinção E recupera a vida de todos os aliados What? Não pode ser Não pode provocar um crítico E penetra a defesa Caralho, quantos? Tem por cento de death pain? O dano aumenta proporcional à vida máxima dela E a recuperação Aumenta proporcional à vida máxima Do alvo De que for recuperar, então Dos aliados Caraca Então essa skill aqui bate com base Na vida E depois de 3 stacks Ela chama esse Call of the Abyss Hum Interessante Interessante Se essa for uma skill Mano, se isso aqui for For cem por cento de death pain Isso aqui pode ser muito perigoso A skill não pode provocar crítico Então Será que a build dela vai ser sem crítico? Só Tipo, as skills não As skills Não escalam com vida, eu acho Ó, tá de Frostbite Viviane Chamou Meu amigo Meu amigo Ela tem 26k de vida Deu 16k numa Vivian É, se não me engano Frostbite Faz com que a redução De dano passiva Da ML Vivian Seja ignorado E o A transferência De dano Da Aroel também Mas caralho 16k, véi É muito dano E recuperou 5k Do time Mano, esse boneco é Porra Bruiserzão Sobe o da vida Death Speed Foda-se Artefato Prayer of Solitude Aumenta a vida em 10% Quando ataca Aumenta o dano em 10% E quando E quando Tá no extra ataque Aumenta o dano Em um mais adicional De 10% Então Se você Nossa Pô, da hora Véi Artefato Que dá vida E tem aumento De dano Mano, isso encaixa Bem com a Lência Também Isso encaixa bem Com a Com a Shul Também Mano, interessante Esse artefato Interessante, véi Eu com certeza Queria ter um Dele mais 30 702 de vida Dá bastante vida Dá bastante vida Não é um Veiler Mas dá bastante vida Esse artefato É bom ter Até porque É limitado Todo artefato Limitado É bom Você Você pegar Pelo menos Uma cópia Mano, boneco bonito Tem umas skills Interessantes É Eu não sei Me deu a entender Que parece que Você vai setar ela Pra você jogar Ao redor Do ataque extra Dela Da Da S1 Quando é S1 Tipo, da homem Com certeza Ela é um personagem Forte Pensando em lutas Prolongadas Contra standard player E afins Mano, essa parada De nem imunidade Parar esse debuff Dela É uma doideira É uma doideira Porque nada Para esse debuff Mano Nada Resistência não para Imunidade não para Não pode ser Clinchado Não pode ser Mano Não pode ser Transferido E ela aplicar Frostbite na S3 É muito perigoso Porque Se não me engano Frostbite Se não me engano Frostbite Você ignora Redução E transferência De dano No alvo É por isso Que ela deu Tanto dano Lá É por isso Que ela vai dar Tanto dano Na Vivian Que nem mostrou Que deu Lá na Animação E Também A Aroel Não recebeu Dano nenhum Porque a transferência Tava Tava sendo Tava sendo Anulada Também Então Só que tipo Aparentemente Ela não é boa Contra 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 Drafts Tipo Mais agro Aparentemente Ela aplicou O Frost Na S3 Aplicou O Frost Na S1 De novo Agora Com o Soulburn Turno Extra E já Pro com o Ataco Adicional Mano Esse primeiro Soulburn Ser de graça É uma doideira Deixa eu ver Se ela Ignorou É Não Não É isso mesmo O Frostbite O Frostbite Ignora Tanto redução Quanto torcimento De dano Porque a Aroel Não tomou nada De dano Ali Mano Que conjunto Perigoso Que conjunto Perigoso Mano É isso Eu acho Que o personagem Vai ser Buildado Todo Pra jogar Ao redor Desse ataque Extra Dela Que aparentemente É muito Forte Não falou Na skill Quanto Que ignora De death Mas aparentemente Parece que ignora 100% De death Tipo Toda a death É uma skill Muito forte Ela tem Uma speed Base Bem alta 121 E ela se dá E ela se dá Buff de speed Na S1 Então aparentemente Ela vai ciclar Muito Ela vai rodar Muita barra E vai E vai ficar Aplicando Essa S1 Aí Tipo Bastante Olha Olha isso Mano Que boneco Quanto de dano Que vai dar Na Na ML Vivem Agora 18k De dano De novo Meu Deus Perigoso Tipo Isso é um boneco Da hora Pra quem joga Bruiser Mas também É um boneco Muito perigoso Pra quem joga Bruiser Porque isso aqui É meio que Anti Isso aqui É meio que Anti Standard Player Saca Porque O boneco Ignora redução Ignora transferência Mano Deu a marca Ali O boneco Vira o capeta E dá dano Pra caralho E se você Pensar E se você pensar em RTA Que conforme O Ferenice Vai passando A vida Vai reduzindo Então Ela ganha Um potencial De dano Maior Também Conforme Conforme O tempo Vai passando Tem que ver Quanto que Ela vai perdendo De dano Também Por perder Essa vida Mas é isso É o interessante Com certeza Eu vou pegar O personagem Eu tô Praticamente zerado De bem Vou ter que roletar Pra caralho A loja Mas Colem na live Amanhã Lá na Twitch Que vai ter Somão usada Com certeza É isso Tamo junto Deixem nos comentários O que vocês acharam Os personagens E é nóis Tchau